Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, domingo aí passeando, descansando, com a família, com os amigos, aproveitando o fim de semana. Afinal de contas, amanhã é dia de trabalho para todo mundo. Quem não tem trabalho vai procurar, com certeza. Mas o assunto que me traz aqui não é esse. O que me traz aqui, como eu tenho feito todos os domingos, é uma transmissão falando de alguns temas polêmicos dentro da nossa religião, ou por parte das pessoas que são simpatizantes, ou até frequentadores, iniciantes, pessoal um pouco mais leigo aí, está começando essa caminhada espiritual e querendo compreender as várias situações que eles encontram no seu dia a dia. Devo começar esse vídeo cumprimentando a todos, os que estão assistindo e os que irão assistir posteriormente. Pedindo aí o agô e a bênção dos mais velhos e sempre explicando que por mais que se fale tudo, nunca, por mais que se tente falar tudo, nunca se consegue falar sobre tudo. E abranger todos os assuntos dessa tão grande, tão vasta religião, que é diferente em cada região do país e até fora do país. Novamente eu falo, a ideia desses vídeos é estimular outros sacerdotes a também falar, fazer seus vídeos aí, né, esclarecendo as pessoas. Eu tenho feito vídeos em torno de uma hora, mais ou menos, de duração, uma hora e pouco, né. E como a velocidade com que se responde as perguntas, o tempo é muito escasso e a gente responde muito resumido, acaba que algumas questões viram polêmica, né. O pessoal vem me cobrar depois, seja através do comentário, no vídeo que ficou postado, ou seja no particular, no privado, né. Então vem dizer pra mim, João, acho que tu se equivocou. Eu digo, que legal, muito obrigado pela lembrança, né. Ou aquele assunto poderia ser tratado de forma diferente. Muito que bem, né. E é como eu disse, isso é apenas um impulso, né, pra que a gente continue falando sobre isso e isso desperte aí essa, vamos dizer assim, curiosidade das pessoas até pra se informarem com os seus sacerdotes, que essa é a ideia, né. Quem está numa casa tem que procurar seu sacerdote, seja pai ou mãe santo, ou enfim, de qualquer religião. Ele sim ou ela é que é capacitada para responder dentro da linha específica que a pessoa pratica. Não é alguém de fora, de outra casa que vai dizer como deve ser feito. Tá certo? Se o pessoal puder colocar um oi aí nos comentários, pra mim vai ser interessante que eu vou saber quem está me assistindo. se está chegando boa a transmissão, se a voz está numa boa altura, o vídeo está legal, se está travando, tudo isso. Agora há pouco eu coloquei, agora há pouco, algumas horas atrás, eu coloquei aí um resumo do que eu iria falar. Por que eu iria falar disso? Por que eu decidi falar daquele assunto assim, né? Eu tenho alguns grupos de WhatsApp. Esses grupos de WhatsApp, na verdade, é um... Eu não vou chamar de um trabalho, mas eu vou dizer que é uma prática que eu tenho, que antes fazia no Facebook, através dos grupos, que muita gente participou até vocês, e antes no Orkut, né? E na RBU, que é a Rede Brasileira de Umbanda, outros canais aí, outras redes sociais, que reúnem pessoas do meio, né? Então a gente sempre discutiu esses assuntos, e a vantagem do WhatsApp é que tu fala por voz também, quer dizer, em vez de ficar escrevendo ali, perde-se muito tempo e não se explica muito. Por voz tu consegue passar, né? Mais do que tu está pensando, né? Sobre aquele assunto de uma forma mais resumida, e pode ser reprisado isso, quer dizer, a pessoa pode reescutar várias vezes. Então eu acho uma ótima ferramenta. Agora estamos com essa do Facebook, que é a transmissão. Eu acho um pouquinho ainda precária, mas foi um grande salto aí nessa questão de... dos sacerdotes poderem se explicar, ou explicar as coisas de nossa religião. Mas como eu estava falando, o assunto que foi falado em um grupo de WhatsApp que eu tenho, uma pergunta, uma dúvida de uma pessoa muito séria, né? Uma pessoa séria, a primeira coisa que eu tenho que falar é se ela poderia, essa pessoa, né? Eu não dou nomes de ninguém, ter seus Exus e Pombagiras em casa, em virtude dela ter pouco tempo de participar no terreiro, né? Que essa pessoa frequenta. Parece um assunto bobo, assim, estranho, mas não é. Muita gente tem essa dúvida, e até gostaria de fazer isso em casa, justamente pela falta de tempo, muitas vezes até por discordar de algumas coisas na casa que frequenta, então seria uma forma de se libertar dessa... Eu vou usar uma palavra pesada, dessa escravidão que se tem, ou desse compromisso de estar no terreiro. Entende? E essa mesma pessoa que tocou nesse assunto me mostrou um link do YouTube ensinando como assentar o seu Exu em casa, como se fosse, assim, uma receita de pudim. Né? E foi o que me levou a tomar essa decisão de fazer esse vídeo. Tá certo? Eu já vou falar de antemão, quem não quiser pode até parar o vídeo, se não gostar. Eu não vou ensinar como assentar seu Exu em casa, até porque sou contra isso. Por isso mesmo que estou fazendo esse vídeo. Mas eu vou falar de algumas questões relacionadas a isso, do porquê que não é bem assim. Né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o que que é o assentamento, pra que serve, qual a utilidade dele, no que pode te ajudar, no que que pode te prejudicar. E aí, então, a pessoa vai tomar essa decisão ou não. Muitos vão até deixar de ter, né? Um assentamento é depositar materiais diversos sobre algo, porque pode ser uma guia, uma guia, um fio de contas, ele é, sobre ele, assentado energias, através de alguns materiais que contêm essa energia pertinente ao que tu busca. quando tu cruza uma guia, é uma forma de assentamento, de assentar energia sobre ela. Quando tu cruza qualquer coisa, é a lógica, né? Então, um assentamento que acabou virando a palavra-chave pra a tronqueira de Exu, pra casinha de Exu, alguns chamam de Lê de Exu, que eu sou contra, e lê uma palavra Yorubá que é dos cultos a Orixá, culto Yorubá, né? De Orixá. E eu acho que não se justifica muito pra Exu de Kimbanda, né? Usar palavras em Yorubá. Não que não se use. Então, o que acontece? Vamos direto ao assunto aí, porque eu tô enrolando demais. Ter uma casa de Exu pequena, lógico, né? E ali assentado, firmado, imantado, energias equivalentes a este Exu e esta Pombagira, porque é sempre feito em dualidade, em positivo, negativo, masculino e feminino, desejo e ação. É assim que a gente entende. A gente acaba falando masculino e feminino pra entender. e pra começar já tem esse papo, quer dizer, é feito esses dois polos, né? Pra que se tenha um equilíbrio de energias. Entende? Exu não governa sozinho nessa questão. Exu e Pombagira, né? O masculino e feminino. Forças opostas que uma equilibra a outra. Então, a pessoa já não sabe disso, porque lá na internet o cara não fala. O cara fala, sente a sua Pombagira mulambo em casa. Mas daí assenta sozinha? Outra questão é saber entender as diversas formas de diversas linhas ou vertentes de várias religiões que têm essa prática, né? Então, assim, as mais conhecidas é a linha de esquerda dentro da Umbanda, ou conhecida na Grande Porto Alegre como Exu de Umbanda, ou dentro da própria Kimbanda, né? Então, são as formas mais conhecidas aí de se trabalhar com Exu e Pombagira e de fazer esses assentamentos. E de acordo com as vertentes, seja da Umbanda ou seja da Kimbanda, vai mudar completamente ou muitas coisas do que é feito, como é feito, para que é feito, qual a finalidade, onde tem que ir, o que tem que se buscar. Isso aí, quem é de religião sabe, quem é sacerdote sabe também. Então, o que acontece? Eu considero um assentamento qualquer forma de energia depositada sobre um objeto, ou até mesmo sobre uma pessoa, com o intuito de tornar aquilo uma espécie de amuleto, ou até de um objeto sagrado, né? Direcionado e consagrado àquela entidade específica. Isso vale para qualquer outra. como eu disse, dentro dessa questão, falando-se especificamente de Exu e Pombagira, tu pode ter Exu e Pombagira sentado lá nas ervas, ou mesmo sem ervas, uma imagem representativa, ou até mesmo um local de, vamos chamar assim, de orações, de culto, onde se acende velas, e vou dar um exemplo. Agora você vai dizer, mas como assim sem imagem? Quando tu vai no cemitério, que tu vai naquela cruz grandona que tem dentro do cemitério, uns chamam de cruz mestra, ou cruzeiro das almas, ali não tem imagem de Exu nenhum. Mas ali sabe-se que é um local, um ponto de força mais forte que há, por exemplo, falando em Nakimbanda para Exu Tatacaveira, Exu Omulu, ou Exu Rei Omulu, para ficar mais explicado. E até outros, né? A Baluaue, no caso, de outros casos. Então ali não tem imagem representativa nenhuma, não tem ervas assentadas sobre aquela cruz, mas é por si só um ponto de força. Então, para vocês verem que não há necessidade de se ter uma imagem de gesso ou de qualquer outro material representando aquela entidade. As energias contidas naquele local são focadas para essa entidade específica ou estas entidades específicas. Então, compreendendo-se isso, tu entende que tu pode ter um assentamento desde um ponto chamado ponto de força ou um local específico de orações e isso vai sendo feito em ervas, mais imagens, mais ferramentas ou mini ferramentas que representam essa entidade, né? Representativas, porque não precisa colocar um facão três listras, como se fala aqui no Rio Grande do Sul, uma foice e tamanho natural, tu não precisa colocar ferramentas em tamanho natural, são representações, como se faz também no Canomblé e no Batuque. Então, essas ferramentas têm esse cunho, né? De representar as forças dessa entidade e a área de atuação dela. Então, pode-se colocar essas ferramentas, isso tudo eu estou dizendo, respeitando as várias vertentes e várias linhas. Então, variando de linha para linha, se usa isso ou aquilo. E isso vai ser cruzado com ervas, com minerais, elementos, etc. Não posso dar muito detalhe. Famoso sangue vegetal, e o sangue mineral também, também tem isso. A essência, né? De alguma coisa. E isso vai, passa para a quimbanda utilizando animais, aves, animais de quatro patas e algumas casas utilizam até boi. Da África vem a questão de usar a priá, não sei se tem algum outro nome, coelho, algumas casas usam. Quer dizer, os animais variam de região para região por uma adaptação que foi feita. A lebre selvagem que havia nas florestas, né? Seja africanas ou seja brasileiras, né? E, conforme os países aqui da América Latina, também se muda o tipo de animal por questão de adaptação e de oferta na natureza. Também se alia esse animal ao que se está procurando, velocidade num pedido, etc, etc. Eu não gostaria de entrar muito, acabei até entrando demais dentro dessa situação. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer para vocês é que esse assentamento ele vai desde uma intenção sobre um local. Então, por exemplo, eu costumo sempre a orar do lado da minha cama. Oro a Deus ou aos anjos, etc. Aquele local para mim é um local sagrado. Ele começa a criar uma egrégora no entorno dele uma força, uma esfera vibracional direcionada àquela entidade. Porque eu cotidianamente ou costumeiramente sempre vou àquele local fazer aquela mesma coisa e ele vai começando esse local ou esse lugar ou esse objeto ao qual eu pego na mão. Um exemplo, um rosário para quem reza e é católico, por exemplo, ou uma bíblia que um evangélico pega, ou um óleo ungido, etc. Então aquele material acaba se tornando imantado de energias. Sobre ele estão assentadas as energias. Expliquei, 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 expliquei tudo isso para quê? Para falar o seguinte. Ah, mas João, mas eu lá na minha casa eu comprei uma casinha de cachorro dessas casinhas que vende na madeireira e pintei ela de outra cor porque vem cheia de patinha de cachorro e ali eu coloquei meus exus do lado de fora como é o certo, não pode ser dentro de casa, dentro de casa e coloquei minhas imagens lá que eu comprei ali na casa de artigo religioso a vinte reais cada uma. E ali eu acendo as minhas velinhas e tal, tem perigo isso? Gente, a intenção é boa, não deveria haver perigo, ainda mais quando se é projetado assim, o perigo maior é quando a pessoa acende velas de casaísmo, eu vou acender uma vela, não tenho o que fazer da minha vida, tenho dinheiro sobrando aqui, vou começar a queimar a vela. E outra coisa que se passa na internet muito errado, dizem na internet que tu tem que manter teu anjo de guarda iluminado ou teus guardiões iluminados, então faz com que a pessoa acenda a vela repetitivamente ou compre velas de sete dias, não sei quantos dias, para que aquilo fique sempre aceso dia e noite e isso não é certo, eu não concordo. e acho que os sacerdotes certos também não concordam, cada vez que tu abre alguma coisa do lado espiritual tu tem que fechar, não pode deixar uma porta aberta, porta aberta entra quem quer, então não adianta deixar aceso dia e noite, porque para começar essa vela ela não é para a entidade, a entidade já é iluminada, digamos assim, no astral, quem precisa entre aspas de vela ou de iluminação somos nós, entende? Aquela vela ela é uma âncora, ela é um trampolim para a fé para se conseguir o que quer o ser humano é falho e precisa dessas bengalas espirituais então há mal nisso mal de intenção não há, não há má índole eu falo demais e começo a secar a garganta não há má fé quando não há má fé às vezes a pessoa é perdoada justamente pela ignorância pode ser perigoso? pode por que que pode? como eu acabei de dizer se está criando uma esfera de energia direcionada ou não e às vezes por falta de experiência dentro do assunto a pessoa pode aparecer naquela esfera para vir se alimentar do que se está sendo dado ali outras categorias de espírito que não aquela que se assentou de desejo ou por vontade então lá a criatura coloca lá Maria Mulambo lá e o seu Zé Pilinta por exemplo e começa a acender vela e aí aprende na internet a fazer um epadê que virou moda fazer epadê agora como se fosse café da manhã e taca ali epadê lá e taca a vela lá e não e não e está se criando um portal ali entende? porque a essa casa de Exu e Pombagil esse assentamento ele é um portal como se fosse um telefone um orelhão aqueles antigos orelhões que tu vai ali ou todos que ali moram vão até ali para se comunicar com o lado de lá mais ou menos assim e ali pode aparecer de tudo entende? a partir do momento que tu não sabe que número tu está discando fazendo uma comparação chula aí com o celular com o celular com o telefone público tudo isso o pessoal por favor vá colocando perguntas que eu estou falando disparado aqui e no fim eu não estou seguindo uma linha de raciocínio para quem tem dúvidas por favor coloquem perguntas abaixo ou falem sobre o tema ou me ajudem nessa situação quem pertence a uma casa de religião que tem seu sacerdote seu pai de santo sua mãe de santo seu cacique de umbanda seu chefe de Exu seu patrão de Exu cada um chama de um jeito deve sempre procurar seu sacerdote sua sacerdotisa inclusive quando tem essa intenção diz olha eu ouvi falar sobre vi o João falando lá vi o pessoal na internet falando no Youtube e aí posso fazer não posso fazer 95% das respostas serão não não pode fazer tu não é pronto na religião ainda tu não tem conhecimento suficiente para saber lidar com essa força com essa energia que é como se fosse uma bola de neve ela vai aumentando e ela deve inclusive ser contida no momento correto vocês não pensam que a gente tem tronqueiro em casa no terreiro aqui com muitos Exus e Pombadilha assentados que a gente só vai agregando não tem vezes por ano que tem até um termo que é usado isso aí eu não vou falar porque senão vai até esse motivo o pessoal não vai compreender mas vezes por ano a gente vai lá e limpa essa energia retira essa energia que está começando a ficar muito densa e muito quente né e renova essa energia e começa de novo a religião é um eterno renovar por favor coloquem perguntas sobre o tema quem estiver assistindo é então continuando é é feito uma manutenção deste lugar semanalmente no mínimo né quem é o sacerdote uma vez ao dia está lá cuidando tudo para ver se está tudo direitinho ali dentro daquele assentamento é claro que nós não temos uma casinha nossa casa de Exu entra três quatro cinco pessoas para dentro né já se transformou numa peça já de incômodo vamos dizer assim e há uma manutenção diária disso porque alguns filhos também vêm ao terreiro a gente precisa fazer uma manutenção como eu já disse lá então como eu estava dizendo o sacerdote talvez se ele permita que tu que tu que tu tem essa tua tua vamos chamar de tronqueira em casa ou altar ou sei lá como queiram chamar talvez ele permita em algumas situações que são as exceções a regra né por regra não não pode qual é a exceção da regra né ou as exceções das regras um exemplo o sacerdote ele por algum motivo o terreiro que ele tinha era alugado né ele por algum motivo foi despejado sei lá alguma coisa assim ou teve que se mudar pra outra cidade né ó eu vou ter que me mudar pra assuntos profissionais eu vou ter que fechar meu terreiro aqui eu não tenho como levar tudo porque teria que pagar um caminhão pra levar outra coisa eu levar as coisas pra lá vocês vão ficar aqui não adianta e vocês todos não podem se mudar junto comigo para outro lugar para outra cidade outro estado então alguns sacerdotes quando veem que aquele filho é uma pessoa madura madura ele então diz olha eu vou te dar a opção de assentar essas entidades na tua casa se tu tem espaço pra isso no teu terreno no teu pátio que é como é chamado aqui e lá tu vai cuidar qualquer dúvida tu entra em contato comigo por telefone por internet por whatsapp por pombo correio sei lá o que mantenha-se em contato comigo pra qualquer dúvida então abriu-se uma exceção a pessoa ela não é pronta dentro da religião ela não é otorgada a sacerdote mas ela mesmo sem ser pronta ela pode então cuidar dos seus exus em casa em virtude desse fato que é um fato que ninguém escolhe pode acontecer com todo mundo sei lá pegou fogo no terreiro sei lá fulano que era sacerdote resolveu que não quer mais ser sacerdote abandonou a religião então ele pode sim fazer isso fulano está muito idoso e quer passar as coisas em vida entende então ele dá liberdade pra que a pessoa sente seu exu em casa sua pombagira isso para pessoas maduras por favor vamos às dúvidas agora porque eu falei bastante eu acho que gerou muita dúvida é a Thay Azevedo pergunta Exu e Pombagira pode atuar em qualquer campo mesmo sendo espíritos de direita com seus elementos normais muito boa questão ela boa tarde a todos me perdoa minha falta de educação que não cumprimentei todos eu já saí disparado em cima do assunto tentando fazer um vídeo mais pequeno do que normalmente eu faço pra poder abranger bastante o assunto a irmã pergunta deixa eu só ver a Thay se o exu ele pode atuar na área da direita isso ela está falando de umbanda porque a umbanda compreende a direita e a esquerda você está fazendo uma correção na área da esquerda beleza agora estou começando a compreender se exu pode atuar na linha de esquerda é isso exus atuam na linha de esquerda lógico se ali chega exu e pombagira exus atuam na linha de esquerda o que acontece é o seguinte quando esse exu vem dentro da umbanda como eu falei no começo do vídeo o seu assentamento ou que lhe é permitido ter eu não vou dizer menor em tamanho porque eu tenho visto tanto assentamento de umbanda muito maior que os que eu tenho aqui na quimbanda eles precisam reunir mais coisas para chegar numa energia digamos que fosse 100% de energia para chegar naqueles 100% de energia eles reúnem muito mais artefatos né artefatos que são trazidos de locais onde há essa energia específica e acumulam isso em quantidade às vezes maior do que na quimbanda a quimbanda como a gente tem a questão da sacralização no sangue animal está contido muita coisa afinal de contas os animais eles pastam eles comem eles comem minerais entende etc que ali está contido né essa energia resumida e mais densa né em forma em formato então a gente precisa de menos quantidade para se fazer um assentamento do que talvez na linha de esquerda então é possível sim Exu trabalhar como trabalha na quimbanda haja visto que a única diferença está na aglomeração de energia por quantidade de energia muito louco isso aí talvez crie-se um assentamento maior outra coisa que é legal de falar também falando em assentamento a tronqueira né a tronqueira casa que fica dos restos guardiões lá na frente que normalmente é usada também como o dito roncó que roncó é a palavra do candomblé né ou abacê palavra do candomblé também então é usado como quarto de Exu também né o maior deve-se ter um assentamento ali que ele é da casa ou do Exu da casa então aquele assentamento ele já nutre e contém energia ou energias nele que são suficientes para a casa então os assentamentos dos Exus dos filhos vamos dizer dos adeptos não precisa ser tão grande entende então quando se discute isso é muito complicado porque é uma forma de visão que eu tenho que aprendi assim já tem casas que não cada assentamento de cada filho tem que ser gigantesco como se fosse o do sacerdote da casa entende então vai se criando uma forma de desvinculação de insubordinação isso na Quimbanda se fala muito nessa questão da subordinação né e submissão nessa questão de Exu o Exu feitor que é como é chamado que é o chefe da casa e esse Exu que está ali em doutrina né aprendendo com esse Exu feitor feitor vem de fazer né e até uma alusão a feitor de escravos né então isso é uma alusão só então a partir do momento que tu começa a fazer assentamentos iguais ao do sacerdote ou iguais ao do Exu feitor esses Exus eles começam a se criar independentes se criar no sentido figurado né começam a se montar energeticamente falando a sua energia dada ao solo terreno pelo qual eles passam para se manifestar isso já é um papo mais aprofundado eles por ali eles passam para se manifestar ou dali retiram energias para poder fazer ter essa manifestação incorporação mais o seu poder mágico né vamos dizer assim de plasmar outras coisas isso já é um papo mais aprofundado mas a gente chega lá né então é complicado porque daí tu começa a criar uma certa independência para esses Exus e aí começa a ver os levantes como se fosse num exército os levantes contra o general não é legal mas isso é um papo já interno de terreiro gente por favor perguntas sugestões críticas diz o João que tu tá falando e não tem nada a ver ou tô gostando ou quem sabe fala disso fiquei curioso sobre aquilo pro vídeo poder continuar né aí que tá me assistindo aí tive uma queda aqui de sinal não sei se estão me ouvindo ainda eu vou fazer o seguinte pra mim não ter problema no vídeo eu falei 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 eu vou dar um concluir nesse vídeo e já retorno em alguns minutos o pessoal que gostou do assunto gostou da forma como eu falo que tem interesse que quer falar alguma coisa pode colocar essas perguntas no próximo vídeo que eu vou fazer daqui a pouquinho já isso é ao vivo estou aqui ao vivo não sei dizer que hora que é agora mas estou ao vivo então podem colocar essas perguntas já no outro vídeo porque daí eu já entro com essas perguntas tá certo eu volto daqui a uns vamos botar 10 minutos tempo de eu tomar uma aguinha ali e vou responder a pergunta de todo mundo pessoal que estiver assistindo esse vídeo pegou adiante quiser dar uma reprisada então dá tempo vamos abordar esse assunto porque é de interesse geral de todos e a ideia como eu falei não estou dando aula de religião quem tem que dar aula de religião é o pai de santo de vocês e a mãe de santo de vocês estou movimentando um assunto que acredito ser benéfico até mesmo dentro dos outros terreiros porque isso vai suscitar a dúvida e a dúvida gera a pergunta e gera o esclarecimento tá certo filho de terreiro não tem que ser cego ao contrário tire a venda tira a venda entenda o que está fazendo porque que se acende a vela porque que uma vela é de parafina outra de sebo porque que é na porta porque que é no centro do terreiro porque que não pode acender a vela em casa perguntas perguntem perguntem perguntas os sacerdotes estão loucos para responder estão doidos para responder os filhos é que chegam lá e ficam quietos tá certo ô meu irmão Léo tudo bem o povo que estiver assistindo dez minutinhos eu estou voltando tá certo muito obrigado por enquanto tchau 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 tchau